Esse podcast vai ser um boom de C4 pro seu worldbuilding! YouTube, por favor, não derrube esse vídeo, nós vamos explodir a sua mente criativa com os 4 Cs do worldbuilding! Então, escuta esse podcast até o final pra saber se o seu worldbuilding tá imersivo e engajante, ou se o seu público ou jogadores de RPG vão fugir do seu mundo! Eu sou o Gaku, que fala de RPG de mesa, e na adolescência explodia coisas por aí, mas isso é segredo, tá? Não conta pra ninguém. E eu sou o Zawardo, apóstolo de Brandon Sanderson e portador da bíblia do worldbuilding. Palavrador de building... E você está no E-Artcast Worldbuilding, o seu podcast número 1 de criação de mundos! Então, não perca tempo, se inscreva no canal e ative o sininho, porque eu sei que você quer receber sempre o melhor conteúdo de criação de mundos, RPG de mesa e escrita criativa para ser um escritor fodão, um criador de mundos fenomenal e um mestre ou jogador de RPG excepcional! E já deixa aquele like gostoso no vídeo, tá legal? Deixa aquele like pra sua waifu aqui, belezinha? Então, bora pro vídeo! Ah, e se você quer dicas de criação de worldbuilding, assista até o final que eu vou te falar sobre esse Instagram que tá aqui na tela do Criando Fantasia e porque você tem que conhecer ele! E você que tá assistindo, você tem algum projeto relacionado à criação de mundo, RPG de mesa ou escrita? Seja um livro, uma página no Instagram, um canal no YouTube, entre outros, então entre em contato no nosso direct no Instagram, arrobaertland que tá na descrição, ou na nossa DM lá no Discord pra falar comigo ou com o Zawa sobre fazer um jabá seu aqui no nosso podcast! Então, o que faz um bom worldbuilding? Como saber se worldbuilding está bom? Vamos começar falando de objetivo de mundo! Assim, um mundo, ele tem vários objetivos, pode ter uma narrativa, tipo, pode servir também de metáfora pra história, atacar o humor da narrativa, mas o principal mesmo que todo worldbuilding vai ter é, primeiro, emergir o cara que tá no mundo através da suspensão da descrença e entreter o cara pra ele querer saber mais sobre o mundo e se interessar pelo mundo. Tá, e suspensão da descrença ou você se refere a quê? É quando você aceita acreditar o que aquele mundo tem como se fosse realidade pra você conseguir aproveitar a história. Quando você pega um livro de fantasia, se você vê lá um mago solta uma bola de fogo e você fica pensando, ah, mas como assim? Não existe isso na vida real, então você não vai conseguir aproveitar o livro. Então, de acordo com o gênero da história, fantasias pega Senhor dos Anéis, você já sabe que você vai acreditar que aquilo tá sendo real pra conseguir aproveitar a história. Então, isso se refere, então, a um contexto de que tudo se encaixa dentro das leis e realidade daquele universo. Mesmo sendo fantasioso, as coisas fazem sentido lá. Isso daí também depende, primeiro, do gênero da história, que a gente já vem com um conceito prévio do que vai ter numa história, de acordo com o gênero, se é fantasia ou ficção científica, tanto faz. E também vem do que o autor taca na primeira parte da história, que seriam as promessas, promessas de humor, de enredo, que inclusive tá no vídeo aí que eu vou deixar no card de como começar a escrever o seu livro, como escrever o começo do seu livro, que eu falo sobre esses tipos de promessa aí que tem, que é bem importante pra gerar essa suspensão da descrença no leitor. E daí, pra conseguir atingir esses objetivos de emergir e entreter, tem os quatro fatores que foi mostrado no livro do MD Presley, que chama World Building pra Autores e Fãs de Fantasia. Que a gente vai deixar o link aqui na descrição. Comprando pelos nossos links da Amazon, você ajuda muito o canal. O preço é a mesma coisa, tá? Só que lá você consegue dar uma força pra gente ali. Comprando, tá na descrição ali, o link da Amazon pra esse livro e muitos outros que a gente vai deixar também. E você também fez uma postagem sobre esse nosso blog, né? Isso, o que eu vou falar aqui vai ser mais por cima do assunto. Então, pra ver isso com mais detalhes e mais exemplos e mais formas de aplicar, daí vai na descrição também que tem o link pro post no blog. Aham, o nosso blog tá na descrição também. Então, vamos começar com os quatro C's do World Building. Começando com o primeiro C, Criativo. O que é o C do... O C do Criativo? O M.D. Pressler, ele coloca Criativo como até que grau o seu mundo, ele é diferente do mundo real. Porque, assim, a gente vai ler fantasia justamente porque tem esses conceitos fantasiosos no seu mundo. É, isso que dá o novelty, né? Pra gente. Novelty é a sensação de fascínio também, isso é o que interessa. Porque você pega qualquer obra aí de fantasia e você tira o World Building da premissa da história, fica esquisito, tipo, atacam o titan. Vamos pegar atacam o titan que todo mundo praticamente conhece. Se você tirar a parte dos titãs de equipamento de locomoção 3D e dos poderes, fica o quê? É um país cercado por muralha, que tem uma tropa que precisa saber o que é um monte de cara que tá invadindo esse país aí, hein? Com o monstro em volta, né? Não, não. O monstro já entra na parte de World Building. Sim, tira todo o elemento fantasioso desse bagulho. Tudo. Vira isso, uma invasão num país cercado. Até que, no caso do atacam o titan, fica até que legal essa premissa, mas não é a mesma coisa. Tá, vamos pensar então aqui. Deixa eu dar uma zoada em Harry Potter. Harry Potter é um gangster sem nariz. Nossa! Que vai matar um bebê, o bebê espirra nele e ele morre. Puta, eu tô entendendo aqui. Aí, nisso, o bebê, ele cresce, vai pra uma escola e é atormentado pelo fantasma desse gangster durante os livros e os filmes do Harry Potter. E, no final, esse fantasma volta. Não, não é que ele volta. Tipo, sei lá, o gangster tava em coma se fosse só isso. Ele volta pra bater e ele quer invadir a escola e é isso. Mano, não. Porque ele quer dominar o parlamento. Aí, ele tem que invadir primeiro a escola pra depois dominar o mundo. Então, mano... E ele vai juntando os malucos pra aceitar a gangue dele lá. Tipo isso? Não? Não? Não é isso? Nada dele. Então, é mais fácil falar daquele exemplo que você falou dos Seus Anéis. Que você tira todo o contexto do mundo e vira dois baixinhos que querem atravessar o continente e lá o mundo pra jogar uma joia no vulcão e cabum. Isso, enquanto tem uma guerra mundial. Enquanto tá acontecendo uma guerra mundial. Daí, fica esquisito demais. Esse é o exemplo que o Presley taca no livro, entendeu? Então, dá pra ver que no caso de uma obra de fantasia, essa parte do criativo, do quanto é diferente do nosso mundo, também entra na premissa da história. É importante também pra engajar as pessoas e pra pessoa querer ler a obra, entendeu? Entendi. Então, na parte criativa, pra você que tá ouvindo conseguir trabalhar isso, você trabalha as paradas do Novo. Tipo, fascino, coloca os elementos fantasiosos e deixa a obra com esse negócio de curiosidade. Também, mas isso vai fazer um sentido, né? O que acontece é que é o seguinte, tem uma armadilha na parte de criativo que é o que é pra prestar mais atenção. Que, se for muito diferente, na verdade, pode afastar as pessoas. Eu vou explicar isso mais pra frente nesse episódio de podcast sobre os seres que são conflitantes entre si. É, isso é importante. Assistir, então, até o final pra ver tudo certinho, as dicas aí, pra não sair fazendo meio torto as paradas aqui, então. Uhum. Então, a gente pode passar pro próximo ser? Passo, hein? Próximo ser, o segundo ser, é o completo, né? O que é o ser do completo? Ele significa que o mundo existe independente da sua história. Entendi. Então, tem três dimensões que a gente trabalha no completo. Tem o tamanho, que ele vai além dos locais que a história mostra. Mesmo se a história passar em um único lugar, só, numa casinha que seja, o mundo existe enorme. É, mesmo sem ser uma jornada, né? Srs. Anéis, eles vão no mundo inteiro andando, né? É, praticamente. Já a outra dimensão é o tempo. O mundo, ele existia antes da história começar e ele vai existir depois que ela... A não ser que você faça um apocalipse, mate todo mundo. É, mas... Se o mundo acaba, explode. Nossa, cansei desse mundo, cabum. E o próximo... Isso, né, tem a ver com deixar o mundo vivo também, né? E aquelas paradas que a gente puxa pra RPG também, que servem pra história. Como se a história tem a jornada, mas tem um além, né? Pro mundo, né? Ele também tem uma funcionalidade, né? Ele é uma parada mais aberta. Um negócio que existe sozinho, cara. Se não existisse o seu vilão ou os protagonistas, o mundo ia estar lá. É. E esse negócio do mundo vivo tá mais dentro da dimensão de profundidade. Que daí entra também de que um fator do mundo, ele interfere com todo o resto. Que é a terceira lei de Sanderson. O que é a terceira lei de Sanderson? Pra quem não sabe, Brandon Sanderson é um mestre aí de worldbuilding que lança... Se espirra, o cara lança um livro, tá? E o livro dele é bom, tem worldbuilding top. É tudo best-seller, só pra manter contexto aqui de quem que a gente puxa a grande parte das referências. Então, é, o Zawa viu as aulas dele, estudou ali os métodos desse criador de mundo, desse escritor famoso, Brandon Sanderson. O link dele pros livros tá na descrição. Inclusive, a gente tem o método mais awesome, o método mais top ali de criação de mundo. Que a gente fez, é o primeiro podcast ali que a gente fez de worldbuilding, que é do Brandon Sanderson, que tá aqui no card e na descrição também pra você conferir o método daquele cara muito foda pra criar mundos, pra diversos temas diferentes. Então, vamos falar da terceira lei de Sanderson. A terceira lei de Sanderson é vale mais você ir fundo do que ir largo. Tradução porcaria é essa, mas fazer o que em inglês? Que assim, se você pegar um fator fantasioso do seu mundo e mostrar consequência disso no resto do mundo, principalmente na sociedade, como se interage com as pessoas e a trama, já vai dar essa sensação de seu mundo é muito bem desenvolvido. Entendi. Então, você quer dizer, assim, né, naquela tradução que você fez, seria assim, é mais profundidade e menos encheção de linguiça no mundo. É, tipo, seria desenvolver mais uns aspectos ali bons pra história e tudo mais, do que colocar muita, muita coisa. Seria isso? Isso, isso. E deixar meio raso. Isso, exatamente. Isso daí vai, você vai tá fazendo a parte da profundidade, da completude do seu mundo. Aham. Mas a parte de tempo é você se referir a coisas que aconteceram no passado do seu mundo. Ou seja, por exemplo, no Fumiota Alchemist. A gente vê o passado da história lá e todo o rolo que influenciou o mundo no presente. Isso, ainda mais, é super importante pra trama. Então, você fala, puta merda, esse mundo existe faz muito tempo. É. Tipo, a gente até sabe, antes do passado, que ele mostra que é importante pra trama. Tem ainda o passado antes disso, que é mais conversado na história, entendeu? Isso, no Full Metal, você viu lá o anime Brotherhood. Tem ali, a gente não vai dar spoiler, mas tem vários episódios que mostram o passado dos personagens durante os conflitos. Isso, e... Civilizações ali e tudo mais, é. Antes de os protagonistas nascerem. Bem antes, sim. Muito antes. Muito. É, sim. Deixou muito de vivo. E eu também lembro do Senhor dos Anéis. Quando eles... No Hobbit, né? Que acontece essa cena. Que depois que eles pegam o Troll e tudo mais. Hobbit, todo mundo já viu, praticamente. Eles vão na caverna deles. E lá, é o Gandalf. Ele acha lá, aquele meme dele, ele acha uma 447 lá dos elfos soviéticos. Na verdade, é uma espada, se eu não me engano, é a espada do Heitingol. Que é um elfo lá da primeira era, se eu não me engano, né? Tá no Silmarillion. A gente vai deixar o link do Silmarillion também aqui na descrição da Amazon, é o Antigo Testamento dos Seres Anéis, é o passado dos Seres Anéis, toda a estrutura lá do mundo, a criação do mundo dos Seres Anéis, tá tudo nesse livro, é muito bom. Eu li duas vezes, muito, muito bom. E daí o Gandalf também, né? Ele assopra, ele ia ter a de aranha. Ah, essa espada aqui, são os elfos. Eu acho que era da primeira era, a espada. E isso já remete. Aí que aí, você vê o Hobbit, os Seres Anéis, né? Ah, a espada lá, a Sting, ferroada do Bilbo, do Frodo, são obras desses elfos, e no Silmarillion tem tudo isso, né? Eles que criaram lá os elfos antigos. Então é isso, né? Pra dar essa sensação de passado. De passado. Aham. E na parte de tamanho, um mapa é uma das coisas que mais ajuda. Cria um mapa ali do seu mundo, né? Isso. Porque isso já, você já vê, ó, existe tudo isso, mesmo que a história só vai ficar em uma cidade. Sim. Fulmeatol também tem isso, mostra o mapa de tudo. Tem um mapão ali, na abertura, tem, né? Na introdução, acho que tem. Na abertura, não lembro. Na introdução, acho que é na introdução, mostra o mapa. Se você quer criar um mapa foda com o vídeo do Bolt de como criar mapas, fodões pra RPG e outras coisas, o card tá aqui também na descrição e também... Não, peraí, o card tá aqui em cima, a descrição tá lá embaixo. Eita. Enfim, é um vídeo de como fazer mapas, é uma introdução. Muito bom. Então tem isso, tem o mapa e também a gente se perguntar de onde vem tal coisa. Em muitos elementos tem métodos fantásticos, né? Que a gente fala, nossa, de onde que vem esse metal alquímico raro aqui? Em Airtland tem um metal, né? Que a gente pegou do sistema do Might Blade, do RPG, que a gente joga. É RPG Nacional, o sistema, né? Muito bom. Simples e imersivo. Que é um metal de sangue alquímico de dragão. E lá eles têm uma origem e tudo mais. Eu dei uma outra, eu mudei o nome do metal e tudo mais, né? Pra não dar copyright. Eu pus baseado nisso no meu mundo, que é Airtland, pra quem não sabe, é o nome do canal e tal. Mas é o meu mundo de RPG, né? O meu cenário. Terra, terra. Terra, terra. E nisso tem ali, a gente chamou de Nusferia, pra quem viu o vídeo aí do... A gente vai deixar aqui na descrição também a playlist. Ou melhor, vou deixar logo o último vídeo, que é o do Nusfedas, né? O décimo terceiro dragão da destruição lá do cenário. Que como ele tinha um domínio muito grande sobre dragões e conhecimentos mágicos, ele quase dominou o mundo. Então ele começou a criar um metal, que é o metal mais forte que tem em Airtland. O dano dele é absurdo, né? As armas feitas com ele. E também ele é muito, muito caro. Ele é feito com sangue alquímico de dragão, né? Tem que ser um sangue fresco, que os alquimistas, os feiticeiros e tudo mais, trabalham pra moldar. E com outras ligas de metais, e fundem nesse metal meio... Um metal meio rubi ali, uma cor meio que de sangue, né? Então, dando origem pra isso, né? O cara pega e acha o metal, aí tem toda a história por trás, né? Da era passada, de como criou e tudo mais. E de onde vem tal coisa, né? Que nem aqui, tal comida vem de tal lugar, dá uma origem. Você não precisa colocar muitos detalhes disso, né? Mas indo colocando isso durante a sua obra, a criação de mundo, RPG durante o seu livro, sua história, vai deixar o mundo mais vivo, o mundo mais complexo, acreditável, mais orgânico. E vai... Todas as engrenagens ali vão fazendo um maquinário muito foda ali de world building. Isso aí. E mais uma coisa importante que eu vejo a comunidade gringa de world building também reclamando, às vezes, de alguma obra, é de onde vem a comida, cara, da sua cidade. Como que o pessoal come? Porque tem obras que não mostram nenhuma plantação, nenhuma fábrica de comida. Então, tem uns caras que quando percebem isso, ele quebra imersão. Que assim, o problema de quebrar imersão é que quando você vai ler um livro, assistir um anime, você tá lá pela experiência que você vai sentir de ver esse bagulho. Pra, literalmente, você tá hackeando o seu cérebro pra acreditar em algo que não existe, pra te deixar com uma certa emoção, qual que é ela que seja. E então, quando quebra essa imersão, você quebra essa experiência. E isso vai acumulando. Quanto mais vai quebrando a imersão, ainda mais se essa quebra de imersão tá perto uma da outra, você começa a estragar a experiência de ler o bagulho, de assistir um anime. E você só fica pensando, ah, porra, isso não faz sentido. E uma das coisas é isso, de onde vem a comida? O Brandon Sanderson, eu achei muito da hora aqui no livro Skyward. Ele mostrou, ele fez... É só uma passagem que ele fez disso e já deu um puta diferencial, que a menina tá voltando pra casa e ela bebe água num lugar lá do planeta, que são tipo canos que vai recolhendo a água do subterrâneo, entendeu? E uma das coisas que mostra no Worldbuilding também é que o pessoal consegue comida através de fábricas de alga. O pessoal lá vive no subterrâneo, que o planeta é tipo um desertão, é muito da hora esse livro aí também. Skyward. É, a gente vai deixar os livros do Sanderson na descrição aqui. E antes de continuar, se você gosta do nosso conteúdo, dá uma força pro nosso canal. No link da descrição tá o nosso apoia-se. Nele você vira um apoiador ou apoiadora do nosso canal. É uma forma de você agradecer pelo nosso conteúdo e ao mesmo tempo ajudar demais a manter o nosso projeto. Vai lá na descrição e confere os níveis de apoio, que um deles libera a sala secreta lá no nosso Discord, que também tá na descrição. Então, continuando, o terceiro C, de consistente. O consistente é o quanto o mundo vai seguir as regras que ele mesmo estabeleceu sobre qualquer coisa. Desde, sei lá, todo mundo que solta magia tem olho brilhante. Se aparecer alguém que não tem olho brilhante no seu mundo, vai ser inconsistente com a regra que você estabeleceu antes. A não ser que isso seja intencional e você chama atenção disso no seu livro, no que você tá escrevendo. Mas assim... É, toma cuidado com a consistência, igual ele falou, desse lance. Que você cria um mundo agora que todo mundo que solta magia, que tem dons mágicos, tem olho brilhante. E aí tem uma pessoa lá no grupo dos protagonistas que não tem olho brilhante. Do nada, sai um brilho do cu da pessoa, soltando todo o poder que tá tirando do cu. Igual que a Elizabeth, da porcaria lá do Seven, sei lá o quê, dos capetas, daquele loiro tarado lá. Que tipo assim, a primeira temporada foi legal, a gente gostou. Mas encerrando com ela, soltando luz da bunda, porque ela tem poder mágico. Nossa, velho, você fala, vai se fuder! Que isso, cara? Calma, calma, gaco, calma. Uf. Calma, gaco. Ah, consistência, mas também daí tem três coisas a se levar em conta. Que é a consistência externa, que é de acordo com as regras do mundo real. Que o leitor sempre tá comparando com o mundo real as coisas, porque o seu mundo, ele funciona como o nosso, a não ser que se diga o contrário. Isso aí é um pouco... Assim, não tá totalmente no seu poder. Porque leva em conta também a experiência do seu leitor. Tipo assim, se alguém mostrar uma história onde o cara, ele fica, sei lá, cinco dias sem comer, e a cada dia ele tá com uma fome constante, com mais fome do que ele tava no primeiro dia, pra muita gente que não sabe como fome funciona, Nossa, que legal! Mas pra mim, que eu já vi, já estudei esse bagulho de como a fome realmente funciona, que ela vem em ondas, e que na verdade, conforme você passa tempo sem comer, as ondas vai abaixando... As ondas vai abaixando, não. Vai ficando com menos fome, conforme mais tempo você não come. Então, por exemplo, a pessoa falar, o Gandhi, por exemplo, ficou 40 dias sem comer algo do tipo, cara, depois de 10 dias sem comer, o cara nem fome tinha mais, então foda-se. Tipo isso, né? Porque o jejum vai tirando a fome, então não é difícil, assim, com o cara, né? Sim, mas quem que realmente viu esses bagulhos sobre jejum intermitente, ou esses negócios de dieta low carb, paleolítica, entendeu? Vai, tipo assim, vai variando, né? O conhecimento do leitor, de acordo com as coisas, e do escritor também, né? Muitas obras que não têm muita base na ciência, por exemplo, né? Alguns fatos do mundo mesmo, não precisa ser ciência. Alguma coisa mais cultural podem colocar na obra uma falsa verdade sobre um assunto, e o leitor não sabe e pode comprar. Agora ele compra uma informação falsa de uma obra e vai pra uma outra que tá com informação diferente, que pode ser a verdadeira, começa a dar uma quebra, né? De consistência na cabeça dele. Sim, mas o duro é que isso não tá atualmente com o seu poder, porque você também não vai conseguir fazer pesquisa sobre tudo que é preciso ter na sua história. Senão você teria que pesquisar, sei lá, técnicas de luta de espada e de cavalgar, e de como que é feito se tomar uma roupa e blacksmith de ferreiro. É muita coisa pra você tacar na história. Então o que é preciso fazer mesmo é se foca nas coisas aí que a sua história vai usar na trama principal. Isso entra pra não dar um buraco de mudo, buraco de redo? Também, mas isso seria mais acho que na consistência interna, que é nas próprias regras da história que ela estabeleceu. Que tipo assim, se esse aspecto do mundo, da consistência externa, ela for bem junta da trama, for bem importante pra trama principal, se o cara saber que não é assim que funciona, ele vai ficar ainda mais puto com isso. É. Mas se foi algo que é apenas um detalhe da história, não vai se importar tanto, entendeu? Isso. Você pode também dar o jeitinho J.K. Rowling. O quê? Você coloca uma coisa que caga a regra no seu mundo, depois ela pensa e dá uma explicação daquilo. Com o Félix Felizes do Harry Potter, né? No Enigma do Príncipe, é toda aquela milaborância pra criar a poção da sorte. Harry toma, fica sortudo, você nota que ele tem tipo uma coisa mágica, né? Que ele consegue fazer as paradas que ele quer, que ele fica de boa. O Harry parece que cheirou cocaína, na real. O cara tá muito louco, tá doidão. E depois o pessoal fala, ah, o que o Voldemort não tomou isso pra matar o Harry? Ele ficava com sorte. Aí o pessoal daí diz que não, é que é um placebo. É um placebo. Ele acha que ele tá doido. Aí, tá ligado? É a magia do placebo. Ou pior que seria interessante se placebo num mundo mágico também soltasse algum tipo de magia, hein? O cara acredita tanto que ele meio que não fez... Mas isso já acontece, né? Não lembro agora a medicina que usa isso, mas já acontece. Então, a consistência pra temática do gênero... Daí a ver com a consistência do que o cara espera do gênero da sua história, que entra daí na parte de tropos, e também do tema do seu mundo, que é a sensação geral que o seu mundo vai passar pro leitor. É uma consistência de filme de terror, que o pessoal reclama muito. É que não tem um sistema de regras pra paranormal, é, pra fantasma. Tem filme que é definido o que o fantasma pode ou não fazer, né? Os demônios, etc, os monstros. E tem filme que caga. O fantasma não é um fantasma, é uma divindade. O cara faz tudo, não tem regras. Você acha que sabe como é que detém, ele não detém. Ou define que o fantasma não pode atravessar sal, aí depois ele atravessa o sal e foda-se. Vai quebrando a inconsistência daquele mundo ali, que foi feito pro filme de terror, sobre as regras de fantasmas, né, por exemplo. Aí vai deixando o filme ruim. Todo mundo começa a meter o pau, atirar pedra e o fantasma passa, né, no fantasma, enfim. Bom, então a temática de gênero... É que, tipo, a temática de gênero não é. O tema do seu mundo e o gênero da sua história. Que, assim, primeiro, a sensação geral do seu mundo. Se o seu mundo gira em torno de um conceito que é mais um sério de terror ou... Por exemplo, um negócio estilo StarCraft dos Terranos, que é aqueles puta maquinário e uma guerra, um bagulho sério. E daí, do nada, vem um Mairopone no seu mundo. Aparece porque eles estão... Eles vão num planeta de fantasia, então tem anão, tem elfo, mistura com o Terreno de StarCraft, Mairopone... Isso lembrou que tem um vídeo no canal, que eu não lembro se é de romance ou não, um dos vídeos, é que eu coloco um trecho de um vídeo que o cara fez mod no Skyrim dos pôneis, do Mairopone. Aí está tudo... Os minisics estão tudo lá com o do Joaquim. Sim, se você coloca uma coisa no seu mundo que vai totalmente contra a sensação geral que você quer que ele passe, daí o cara também, velho, ele está ali num negócio sério e aparece um pônei rosa... É, lembra que é sério, né? Se for uma história, um mundo de comédia, de Squid, essas pegadas, aí tudo bem. O tema dele basicamente é um mundo mágico pra cacete, onde qualquer coisa pode acontecer. Esse aqui é um mundo de fantasia, de RPG, uma série de livros, tem muito livro do Discworld, né? A gente vai deixar na descrição aqui também da Amazon a série Discworld, porque, bom, sei lá, você já viu Animiguinho em Tama, você já viu Monty Python lá, do Rei Arthur, que o cavalo dele é um coco, que o servo fica batendo, essas zoeiras aí. É bem nessa pegada o humor, né? De Monty Python. É que aí a história, ela literalmente faz isso por... É intencional, entendeu? Você saber que aquilo é uma história e não é algo real é intencional, que ajuda na diversão do cara. Podemos passar, então, pro quarto... É, o quarto C? Isso. Quarto C, então. Cativante. Isso aí. Isso é tudo a ver com a diversão do cara, isso é o principal fator que vai engajar o pessoal no seu mundo. Isso daí que entra muito no conceito do novelty, das coisas fascinantes do seu mundo. Que uma das maneiras é você colocar coisas... Primeiro, coloca tudo que você achar da hora no seu mundo, que vai sentir no seu mundo, você coloca, que é a Zero Maledi Sanderson, que é sempre vá para o lado do awesome. Aham. E aí você pega, por exemplo, nessa parte de Star Wars, colocando os elementos de fantasia. Cara, sabe? Você aperta o botão João, sabre de luz, robô preto de dois metros que enforca o outro com o poder da mente, nave explodindo, o planeta explode, tudo louco, né? Sim. Vai dando cativância ali, né? Isso aí. E também, coisas que o pessoal que está lendo a sua história gostaria de usar realmente, tipo sabre de luz. Mão, maluco, você aperta um botão, vem uma espada laser que consegue refletir o estilo de laser, cara, corta qualquer coisa. É uma das coisas que o pessoal ia gostar de usar. Ou atacam o Titan, cara. Primeira vez que eu assisti, eu quase fui de pau duro com equipamento de locomoção 3D. Caralho. Mano. Os Homem-Aranha com... Isso, mano. Os equipamentos que lutam de espada contra uns pelados gigantes que você vai rodopendo nas árvores com equipamento de gás e vai cortando os caras. Mano, isso é muito foda. Aham. E até o uniforme do pessoal do Attack on Titan, do Stormtrooper, é um bagulho que gera essa novelty que tanto que você vê os cosplay, os caras usam o uniforme do bagulho, entendeu? É. Então é tudo ao redor disso. O que é mais divertido no seu mundo? Tudo o que vai... Coisas que o pessoal gostaria... Que você acha que o pessoal gostaria de usar, que tem no seu mundo, e o que você acha mais da hora de tacar nele. É. Harry Potter, a varinha, os Srs. Anéis, as espadas... Isso. Harry Potter tem muito disso. Lá os monstros também, tem as criaturas. As coisas que vão dar fascínio, né, na sua obra. Isso. São coisas que o pessoal vai gostar, vai identificar, vai... Nossa, caramba, eu queria ter um sabre de luz, eu queria ter uma varinha do Harry Potter, né? Sim. Eu queria ter os poderes ali do Legolas, de pular nas pedras contra a gravidade, né? Acho que isso só não acontece no livro, mas tudo bem. Enfim, né? De você não vai passar, explode luz, solar barog. Isso. E, no fim, esse é o bagulho, provavelmente, é o mais importante, porque no livro, o Pressley argumenta que, contanto que o seu mundo seja muito cativante, o cara, ele vai querer saber mais do seu mundo, mesmo se você queira passar bastante coisa pra ele. É, isso é muito importante pra você que tá escrevendo, criando mundos, e também mestre de RPG, que, dando esse fascínio, o seu mundo vai ficar com muito, vai ficar muito interessante, né? O pessoal vai querer mais, mais, vai querer saber, vai querer explorar. Se for arquivos de texto, escritos, eles vão querer procurar, eles vão querer ler, saber, né? No mundo de RPG, por exemplo, eles vão querer conversar mais com o mestre. Ah, libera informação aí, ou eles vão no próprio mundo, né? Jogando, explorando e tal. Sim, os caras daí criam uma wiki do mundo, e o pessoal quer criar a wiki do mundo, que ali é a enciclopédia do mundo. Inclusive, isso é uma boa ideia, né? Pra pessoal, assim, eu falo mais pra... Eu já vi mestres de RPG que criam wiks, aquele fandom que chama, aquele site. É, wiki.fandom. E, assim, você pode fazer isso. Assim, se você tá escrevendo um livro, eu recomendo que você escreva o livro e primeiro publique ele, né? Como editora, ou sozinho, em vez de ficar postando as ideias totalmente prontas na internet. A não ser que você crie contos. Eu até livro no Watchpad, né? Mas aí varia bastante da sua... O Watchpad é bom, porque até onde eu sei que eu tava ouvindo o pessoal conversar sobre esse pessoal que tá na parte de editora dos podcasts aqui no Brasil, o Watchpad, você consegue construir uma audiência, e daí você já tem um público pra vender o livro, entendeu? É, entendeu? Lá no Watchpad, você chega na editora, né? A editora não conhece, você não conhece a sua obra. Aí você mostra lá no seu celular, aqui ó, um milhão de gente já leu meu livro no Watchpad, tem um monte de avaliação, o cara fala, caramba, vamos monetizar isso aí, vamos publicar seu livro. Fora que no Watchpad, você também consegue um feedback em tempo real. É. Tanto que os caras, tipo, eles conseguem comentar num parágrafo que você escreveu a reação deles. É uma engraçada, você tá ali no livro de um cara que comenta lá, tipo, ah, seu maldito, com um personagem que fez alguma coisa FDP lá. Sim. Aí você consegue também saber as relações. É, você pode até fazer uma página no Instagram, né? Fazendo posts ali pra catalogar coisas do seu mundo, e postando ideias, né? Tem várias coisas que você pode fazer aí, que vai cativando o público, você vai gerando um público, eles vão se interessando pelo seu mundo. e os elementos, eles vão ser esses, né? O lado awesome e tudo mais pra, né? Vassoura voadora no Harry Potter, né? Nossa, carro voador, cara. Sim, cara. Trânsito é o caralho, sai voando aqui. Eu vi um cara voando num drone, em cima de um drone, cara. Parece o Duende Verde. É real, o drone com as hélice, o cara pegando trânsito com o drone, voando lá, muito louco. Cyberpunk 2077. E aí tem os... Vamos falar então aqui? É, o último... O último aqui, se você viu até o final aqui, te dou um abraço porque agora vem a parte... Uou! Os Cês Conflitantes! Então vamos falar aqui dos Cês Conflitantes. Então, primeiramente? Primeiramente, criativo versus cativante. Lembra, criativo é o que tá diferente do nosso mundo, cativante que o pessoal vai gostar. Humanos gostam do que é familiar misturado com o novo. Se você cria algo que é totalmente estranho, totalmente fora do comum, tanto do nosso mundo ou do que o pessoal tá acostumado, os caras vão... Não vai conseguir emergir direito naquilo e vai ficar desconfortável. Um exemplo claro é o seguinte, imagina se todo o elenco de Star Wars, os protagonistas que são humanos, fossem uma raça de alienígena bizarra. Você ia ver Star Wars com os mesmos olhos, hã? Também não, mas assim, também depende porque, por exemplo, um exemplo bom disso, o anime Hoseki no Kuni, é um dos bagulhos mais diferentão que eu já vi. Elas são humanizadas. Isso, então, são humanizadas, são pessoas feitas de joias, só que é humanizado, entendeu? Então, essa parte humana torna familiar. Sim, mas... Não é uma pedra que fica no chão se arrastando. Não são golems de joias, né? Ou mesmo se fosse, se não tivesse uma mentalidade humana, entendeu? Então, se o seu mundo for diferente demais, chega uma hora que, na verdade, vai afastando as pessoas. Um livro que me tirou a imersão bastante até, só que mesmo assim, eu curti o livro, eu achei bem legal depois o enredo dele e umas magias lá que me fascinou bastante, foi o Espadachim de Carvão, cara, porque tem, tipo, dez raças doidas que não é nenhuma raça de tropo de fantasia e que mal tem descrição, então, eu não consegui imaginar. Então, é um mundo totalmente alien. Até o mapa do cara, o mapa, os continentes, você vai ver, são, acho que era três hexágono. tipo, muito diferente, entendeu? A história em si é boa, mas até emergir nela e ficar num estado mais de fluxo demorou um pouquinho, mas recomendo, sim, Espadachim de Carvão. Espadachim de Carvão é do Afonso Solano, a gente vai deixar aqui na descrição, é uma obra de fantasia alien, acho, né? Fantasia. É, tem brasileira, né? Então, a gente vai deixar aqui na descrição também. Esse podcast tá com um livro aí na descrição, hein? Tá com uma biblioteca de fantasia. Uma biblioteca YouTube inteira. Então, vamos falar então do completo versus consistente. Isso. O completo, lembrando, é aquela sensação de que o seu mundo existe além da história e o consistente é se ele segue as regras que ele estabeleceu e então, se você quiser fazer um mundo muito completo preenchendo cada detalhe, tem muito mais chance de você criar inconsistências que vai quebrar a imersão do seu leitor. Muitas das coisas, então, um segredo é deixar no ar. Isso, deixar místico. De algum jeito, aquele bagulho funciona. De algum jeito, seu governo funciona. Sei lá, o seu mundo, ele tem uma moedinha de ouro, prata e cobre, de algum jeito isso funciona e tem aqueles preços, mas não importa, assim, não faz parte da trama, não importa. É isso, deixar no ar. Primeiramente, foi deixado no ar como é que o sabre de luz funciona, depois da era a origem que tem um cristal dentro, os mecanismos. Agora, como é que funciona? Provavelmente, nerds de Star Wars sabem como é que montar um sabre de luz e tudo como é que funciona. Eu não faço ideia, né? Star Wars tem catálogo pra nave, como é que a nave funciona, né? Mas é um grande foda-se, né? A nave funciona porque é tecnologia alienígena. Então, fica nisso, né? Não precisa dar explicação pra tudo. E também, não deixando pontos, né? Você pode deixar ali meio no ar umas coisas, mas não muito louco, né? Igual acontece em Harry Potter, né? Como assim? Tipo, a magia tá ali, mas quebra com o mundo, tá ligado? E você fica, nossa, mas começa a dar umas brigas, né? Na fandom, nossa, isso, mas aquilo. Você pode deixar, como é que você faz pra soltar magia? Aí você mostra mais ou menos o Harry Potter e fica com elemento mágico. Você não sabe de verdade como é que funciona totalmente, né? Isso, e tipo, tem como resolver isso também, deixando, parecendo que tá completo ao mesmo tempo que fica consistente, aquela ilusão do iceberg, que você mostra poucos conceitos do seu mundo afetando todo o resto, o cara vai achar que é tipo um iceberg, o que ele não vê, mas ele vai achar que existe, que tem um puta iceberg embaixo do mar, mas na verdade não. O que você criou, que tá em cima do mar é só aquilo mesmo, mas dá essa ilusão. Então comenta aí pra gente qual dos quatro C's que a gente te mostrou nesse vídeo você mais usou no seu mundo e também dá uma palinha aí se você quiser, comenta um pouco do seu mundo aí em relação a esse vídeo pra gente. E como eu falei no começo, no primeiro link da descrição tá o Instagram do Criando Fantasia. Lá você encontra todo domingo e até antes dicas de criações de mundos pra deixar o seu world building com mais qualidade porque nas postagens dele você vai ver várias dicas que vão impulsionar a sua criatividade para a criação de mundos. Então segue lá o Instagram do Criando Fantasia link na descrição. e até a próxima.